Bom dia, uma excelente quinta-feira pra todos vocês. Hoje é dia 19 de setembro de 2019. Data bonita, né gente? 19 de 9 de 19. Eu gosto dessas coisas, não é? Bonita data, não é? Dizem que existe a sincronicidade da vida. Vocês acreditam nisso? Não sei, vamos estudar a respeito, né? Pra ver se de fato confere. Bom, hoje no programa a gente vai conversar sobre um tema que deixa muitas mamães e papais de cabelo em pé. Quando o assunto é organização de quarto infantil, gente. É peça pra um lado, é lego pro outro, é cueca numa gaveta que muitas vezes não tá organizada. É tanta coisa que criança tem? Pois bem, hoje você vai aprender dicas preciosas de como organizar o quarto dos seus filhos com a Rosângela Jacomin, que é personal organizer. E também eu vou receber aqui o querido Stefano Pilon, que vai falar sobre exercícios, um aplicativo que ele criou específico pra quem tem diabetes. Ou seja, atividade física específica pra quem tem diabetes. Bacana, não é? Já já ele vai dar essa dica pra gente, porque agora chegou a hora, olha aqui ó, bem aqui no cantinho vocês estão vendo várias caixinhas. Sabe aqueles brinquedinhos que a gente não sabe o que fazer com eles? Dá vontade de jogar tudo fora? Mas você não pode, porque seus filhos brincam e você também brinca com eles. Pois bem, agora você vai aprender a organizá-los junto com a personal organizer Rosângela Jacomin. Mostra como ela é linda. Olha, ela, até mostrou as caixas, mas ela é linda. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada. Obrigada a você por estar aqui conosco. Vem aqui pertinho de mim, vem aqui. Ok. Olha, eu tava vendo aqui as caixinhas separadinhas e hoje meu filho tem nove anos, ele brinca de algumas coisas, mas de outras ele já não brinca tanto. É, já mudou. Eles vão crescendo, aí vão deixando de lado alguns brinquedos. Mas eu acho que o mais difícil num quarto de criança, seja ele menino ou menina, é organizar os brinquedos. É verdade. Tem alguma dica especial? Pela quantidade, né? Pela quantidade. Porque geralmente, assim, independente da idade, quanto maior, assim, as peças vão diminuindo, né? Porque quando é bebê, as peças são maiores. É verdade, é verdade. Exatamente. E aí, claro, tem coisas mais chamativas, brinquedos maiores e quando a criança vai crescendo, as peças vão diminuindo e aí é uma dificuldade você arrumar um espaço pra organizar. Mas tem solução pra tudo, né? Na organização tem solução pra tudo. Isso é maravilhoso. Agora eu queria saber, a partir de que idade você sugere que as crianças também participem nessa organização? Porque elas vão brincar e depois elas têm que guardar? Desde sempre, Isa. Ótimo. É verdade. Eu tenho uma filha de dois anos. Dois? E ela já participa. Ótimo. Eu acho que é super importante a gente introduzir o quanto antes as crianças no processo de organização, sabe? Pelo autodesenvolvimento deles, pra dar autonomia, pra dar responsabilidade. Então, assim, é muito importante a gente já criar esse hábito desde pequenininho. Agora são os pais que têm que incentivar e que têm que, de certa forma, ensinar seus filhos. Isso é alguma dica especial que a gente possa dar pra eles? Ou seja, pra mim também, né? Que sou mãe. Sim. Assim, é importante a gente participar, né? A gente dar o exemplo. Porque senão as crianças também não aprendem. Aqui você trouxe algumas comédias, é isso? Aqui tem as roupinhas, por exemplo. E são coisas pra facilitar o dia a dia da criança. Então, por exemplo, se a gente tá falando de uma criança de seis anos. Vou dar o exemplo do meu filho, de seis anos. É muito importante a forma como a gente coloca as peças dentro da gaveta da criança. Então, de nada adianta a gente colocar as peças todas uma empilhadinha, né? Uma em cima da outra. Porque daí, numa idade de seis anos, por exemplo, você quer ensinar autonomia, né? Você quer que a criança vá lá e escolha a própria roupa. E aí, se você coloca de uma forma difícil, que ela não consiga visualizar tudo, ela vai geralmente tirar a última camiseta e bagunçar as demais. É que geralmente acontece, né gente? Isso é muito comum. Exatamente. Geralmente isso acontece. Exatamente. Infelizmente. Então, uma forma muito interessante e funcional é a gente organizar sempre nesse formato, né? Nessas colmeias. Ou nas colmeias, você pode colocar na gaveta desse jeito, tipo, a gente chama de envelope, né? Ou então, a gente pode colocar nessa disposição, que é sequencial também, entendeu? E aí, uma sequencial da outra. Aí, eu prefiro essa. Sim, essa é muito mais fácil. Bem mais prática. É. O que eu prefiro? Essas vezes, ela fica mais bonita. É, mas aquela é mais funcional. Mas aqui, ela é mais prática e mais funcional. Verdade. Né? Isso você sugere fazer com todo tipo de roupa. Aqui eu tô vendo calcinha, cueca, meia. Tem camisetinha. Exatamente. Tem pijama. A própria calçadinha que tá aqui, que você colocou aqui, né? Isso, exatamente. Estava disposta aqui, desse jeito. Aqui, as roupas, eu acho que a colmeia é uma alternativa perfeita. Perfeita, exatamente. Agora, isso daqui. O que é isso aqui? Isso aqui são biquínis. Ah, são biquínis. E aí, geralmente, as crianças, biquíni ou sunga, né? Qualquer coisa assim de criança, às vezes tem vários e fica na gaveta perdido. Verdade. Então, uma coisa legal é a gente colocar nesses sarquinhos de organza, fica prático, pode ficar disposto numa gaveta ou numa caixinha. E aí, quando a criança for pegar, pra ir pra qualquer lugar, ou você mesmo, quando for fazer a mala, por exemplo, pra ir viajar, pra alguma coisa assim, vai descer na piscina, pega o saquinho, desce, fica super prático, né? Já leva o saquinho. E fica bonitinho, fica fácil. Adorei o saquinho, fica fácil. Pra roupa de praia. É, isso tanto pra criança quanto pra adulto, né? Os nossos biquínis. É, adorei. Fica super prático. Agora, vamos passar pra esse lado aqui, que são os brinquedos. Ai, 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 ai. Brinquedos, assim, tem uma infinidade de formas de organizar brinquedo, né? Tudo vai depender muito do espaço que a pessoa tem. E que geralmente é pequeno, né? Exatamente, tem pouco espaço. Então, assim, o grande aliado nessa... Quer trocar de lugar? Fica aqui do seu lado. Dá licença. Fica à vontade. O grande aliado nessa organização são as caixas organizadoras, né? E hoje em dia tem vários tamanhos, vários formatos de caixas organizadoras. Eu trouxe aqui umas menores, mas tem muitos, né? Tem as grandonas. Pelo que eu tô vendo aqui, você pegou essa caixa pequenininha. Vamos mostrar aqui, olha. Isso. E colocou as peças pequenininhas de Lego, é isso? Exatamente. Olha. Como a gente falou no começo, né? As crianças vão crescendo, os Legos vão diminuindo, né? As pecinhas. É, é verdade. E aí você tem que também pensar nesse processo criativo da criança. Porque às vezes o Lego, ele vem com um determinado desenho, né? Um personagem, alguma coisa assim. E umas caixas enormes. Umas caixas enormes, exatamente. Eu faço aqui. Aí você distribui nessas caixinhas menores, né? Porque conforme a criança vai brincando, muitas vezes ela tem o hábito de desmontar, dependendo da idade, e ir criando coisas novas, formas novas. E essa caixinha, ela é uma caixinha pra guardar qualquer outra coisa, né? Bijuteria, essas coisas. Mas também é Lego. Muito bem. Gostei dessa dica. E aqui, o que nós temos? Aqui, eu guardei uma pista de carrinho. E aí o legal é a gente, na organização infantil, é a gente pensar nisso, né? Como é que a criança vai identificar o que tem dentro da caixa? Então é importante a gente tratar isso de uma forma lúdica. E a foto, não adianta a gente escrever, né? Porque muitas vezes a criança ainda não sabe ler. Não entende. Não entende. Então, quando você coloca o desenho daquele brinquedo, fica mais fácil dela perceber, né? E fica mais fácil dela depois retornar pro local. Muito legal essa dica. Gostei também. E aqui embaixo, o que tem? Aqui são os Legos maiores. Ah, as peças maiores. As peças maiores, que daí assim, quando a criança é menorzinha, tem essas peças maiores. Mas o legal é que você usou a mesma caixa. A mesma caixa, exatamente. Que bacana. É você reutilizar. Na organização, a gente tem muito isso, né? De reutilizar materiais. Não necessariamente você precisa comprar toda hora um material novo, um organizador novo. A reutilização, ela é super adequada. E olha, o legal de você ter caixas iguais é que facilita pra você guardar. Tá vendo? Olha, é o mesmo tamanho. E também, visivelmente, fica mais uniforme. Fica mais bonito, né? A nossa vista, né? Fica. Eu gostei bastante. Bom, agora aqui, o que eu faço? Aqui também temos duas caixas iguais. Ah, essa aqui é uma coisa bem legal. Vou abrir. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Aqui, né? Isso, são quebra-cabeças. E você já colocou um desenho. Aqui eu já coloquei um desenho, pra criança saber que aqui dentro tem alguma coisa de montar, de quebra-cabeça. E aí, ou então um jogo da memória, qualquer coisa assim, que geralmente vem naquelas caixas maiores, né? Fica difícil. Então, o que a gente coloca? Num saquinho, ziplock. Ai, que dica ótima. Né? Que fica uma coisa organizada, fica menor. Que legal. Fica fácil. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Ela dividiu, fez uma caixa. Isso. De quebra-cabeça, mas colocou diversos quebra-cabeças, cada um em um saquinho e disponibilizou nessa caixa. Isso aí. Adorei. É isso aí. Ótima dica, não é, gente? E geralmente, às vezes tem... Olha isso aqui, ó. Aqui nós temos três na mesma caixa. Esse aqui é um exemplo diferente, né? Olha, três. Mas é uma pecinha de encaixar também que segue o mesmo conceito. Que bárbara essa ideia. Nossa. Fica muito prática. E é legal porque desse jeito você consegue ensinar a criança que ela precisa deixar tudo no seu lugar. Exatamente. Na verdade, a organização, ela é isso. É você determinar um endereço pra cada coisa. A gente fala que cada coisa tem o seu endereço. Sim. E aí, quando a criança tira esse saquinho pra brincar, ela sabe que existe um endereço. O saquinho acaba sendo o endereço pra ela. Com certeza. Né? E aí, com isso, ela vai retornar o... Ela sabe pra onde retornar. Pra onde retornar. Exatamente. Ai, adorei essa dica, gente. Vou usar lá em casa. Eu nunca usei assim, não, viu? Eu tenho as caixas de quebra-cabeça. É. E olha que ocupa espaço, hein? Ocupa. Vamos aqui pra outra aqui. Tem uma outra sugestão. O que que nós temos aqui? Aqui também são aquelas pecinhas miudinhas. Gente. Exatamente. Eu adoro essas pecinhas de soldadinho. De soldadinho. Eu brinco até hoje com o meu filho disso, sabia? É. E assim, geralmente tem muitos, né? E pra não ficar espalhados pela casa, você coloca num organizador desse, identificado, que isso é super importante, pra criança depois saber onde é que ela retorna. Vou levar a Rosângela pra minha casa. Vou levar ela pra minha casa. Lá vai chegar lá causando no quarto do Marco. Você vai ver. E o legal é a gente envolver a criança nisso. Porque assim, às vezes, a criança não gosta desse tipo de organizador. Às vezes, ela gosta desse aqui. O pequenininho. Do pequenininho. Então, assim, é legal a gente, nesse processo de organização, conversar com a criança também. Pra que ela participe de verdade, né? Exatamente. E aqui, o que que nós temos? Olha essa caixinha. É... Essa caixinha eu trouxe porque é aquela coisa que eu falei, é de você reutilizar coisas. Essa caixinha é uma necessairezinha. Ai, meu Deus. E ela... Ela era usada pra outra coisa. Mas hoje em dia, ela tá sendo usada pra guardar os bonequinhos. Guarda os bonequinhos maiores. Exatamente. Ela era tipo como se fosse uma lancheira, né? Escolar. Isso tudo é do seu filho? É. Ai, que graça. E ele consegue manter organizado? Consegue. Dessa forma, consegue. Dessa forma, consegue. Consegue. Muito legal, né? Vem aqui comigo. Vem cá. Dessa forma, consegue. Muito bacana mesmo. Agora, e carrinho separado assim? O que que eu faço com isso? Carrinho. É legal a gente ter uma prateleira com carrinho. Pra exposto. E deixar ele exposto. Você não precisa guardar todos os carrinhos. Não, né? Não. Você pode fazer parte da decoração do quarto, não é mesmo? A gente tem que tomar cuidado com os baús, gente. É verdade. Baú é complicado. Baú é um problema. Baú é um problema porque, assim, a tendência do baú é você colocar tudo dentro do baú. E não abrir mais o baú. E aí, aquela coisa que fica arrumado, né? E não fica organizado. Não fica vista, mas lá dentro da Amazônia. É. E aí tem outro problema, né? Porque o que você não vê, você não consome. Verdade. E aí, isso acontece com qualquer coisa. Acontece com brinquedo. A criança não usa o brinquedo, né? Vai ficar sempre dentro do baú. Acontece com roupa. É verdade. E você não sabe o que você tem lá de roupa. Tem razão. Né? É verdade. Então, fica sempre muito mais difícil. Muito legal. Vem cá, vou passar seu contato. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é OrganizeNow, underline oficial. OrganizeNow, underline oficial. Gente, ela faz uma organização maravilhosa pra quarto de criança, mas também pra adulto também, viu? Bem, pra tudo. Qualquer tipo de organização. Exatamente. Não é? Adorei, viu? Obrigada. Parabéns. Sucesso. Adorei mesmo a dica. Eu vou levar você lá pra minha casa pra cuidar do Marco. Eu vou. Pra dar um prato nele, né? Eu vou lá. Que ele tá danadinho. Obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada. E olha, gente, eu vou dar um recadinho pra vocês agora, que é muito legal. Pra você que tem o hábito de ouvir música, mas tem aqueles LPs antigos e que não sabe aonde colocar pra tocar ou, de repente, já desencanou do LP, já desistiu de encontrar alguma vitrola bacana pra poder rodar o LP e tem fita cassete. Ah, Isa, eu tenho guardado uma caixa de fita cassete, mas também não encontro mais lugar pra colocar a fita cassete pra rodar. Dá uma olhada o que a Obabox, opa, o que a Obabox trouxe pra você. Dá uma olhada. Se você tem uma pilha de discos de vinil e várias fitas cassete com todas as memórias de sua juventude, descubra como resgatar todos aqueles sentimentos do passado. Pensando nisto, a Obabox resgatou os toca-discos de vinil, unindo o charme e a elegância dos sons antigos com a tecnologia e a modernidade dos aparelhos atuais. Apresentamos o Oba Vintage, um toca-discos de vinil e fitas cassete de última geração que tocam suas músicas antigas e ainda converte em arquivos digitais que podem ser compartilhados pela internet. Além de tocar CDs e músicas através do pendrive ou Bluetooth no próprio aparelho. E para comprar o Oba Vintage, basta ligar agora em nossa central de vendas. Não perca tempo. Faça como mais de 1.200 clientes satisfeitos com o Oba Vintage. Ligue agora. Oba Vintage. Levando a inovação para a sua casa. Oba Vintage é a... Gente, eu estou danada hoje. Oba Vintage é a vitrola multifuncional que permite que você ouça a sua música de diversas formas. Isso é maravilhoso, não é? Eu vou para o rápido intervalo e já já a gente volta. O Tico e o Teco hoje, ó, está um aqui e outro ali. Mas na volta do break vai estar tudo certo. Gente, ele é meu personal há 10 anos. Há 10 anos esse moço me atura. A questão é... Isa, vai malhar. Ah, Stefano, hoje não dá tempo. Isa, vai fazer lá exercício. Ah, Stefano, hoje eu não consigo. Pensa num garoto que é coração de ouro e que faz um trabalho incrível de personal trainer. Stefano Pilon. Seja bem-vindo. Stefano, como a gente o chama. Muitos anos juntos, né? É verdade. Obrigada, viu? Por nos trazer aqui uma técnica que ele criou que foi feito para diabéticos. Eu quero que ele explique de onde veio a ideia e como ele criou esse processo. Então, na verdade, quando eu me formei no trabalho de conclusão de curso, eu tive o apoio de um médico endócrino. E aí eu tive a vivência dos benefícios do exercício para diabetes. Com esses anos todos, eu venho atendendo um grande número de diabéticos e os resultados vêm sendo cada vez mais significantes. E agora eu consegui, depois de 19 anos, posicionar essa plataforma online para conseguir ajudar o maior número de pessoas. O carinho que eu tenho com você eu quero levar para todo mundo. Agora eu sei de onde vem o nome, o personal. Ele tem até um slogan, o personal trainer da glicose controlada. É assim? É isso mesmo. Todo mundo te chama? É isso mesmo. Agora eu descobri por que ele leva esse nome. Ah, agora eu entendi. É pelos resultados, pelos benefícios do exercício no controle da diabetes. Aí gerou esse apelido carinhoso. Muito legal, muito bacana mesmo. Agora, como que surgiu o método Nunca Mais? Porque o nome do método é DN+. Isso mesmo. O nome do método é DN+, Diabetes Nunca Mais. É esse o objetivo de você conseguir controlar a sua glicemia com exercício físico e não ter os malefícios, os sintomas que a diabetes pode te causar. Então, por isso que é exterminar os efeitos colaterais da diabetes. Então, a diabetes nunca mais, que ela não te traga os malefícios. Ou seja, quais são esses exercícios que são benéficos para os diabéticos? O exercício físico, ele ajuda o diabético de várias formas. Primeiro, um exercício aeróbico, uma caminhada, igual a gente fez muitas vezes no parque. Ela vai conseguir consumir a glicose no momento do exercício. E o exercício muscular, que seria o treino em academia ou subir um lance de escada, vai conseguir fazer com que você ganhe massa muscular. Você ganhando mais músculo, esse músculo vai puxar a glicose para dentro, mantendo os níveis mais estabilizados. Então, é a combinação de exercício aeróbico com exercício muscular que vai conseguir fazer com que você controle essa glicemia de uma maneira muito mais fácil e eficiente. Agora, para quem você indica esse seu e-book, né? Porque você criou um e-book chamado? Chamado Denimais. Denimais. E é Vencendo a Diabetes o nome do e-book. E aí, ele serve para a pessoa que, às vezes, não tem acesso a estar treinando junto comigo, quer fazer as atividades físicas e não sabe por onde começar. Então, ele consegue ter algumas dicas valiosas e entender de como fazer o exercício para conseguir agregar os benefícios dele na saúde dele, controlando a sua glicemia. A gente tem algumas fotos para rodar para ilustrar um pouco do trabalho que o Stefano tem. Tem foto? Não tem foto? Ah, aí, ó. Lógico que tem foto. Tem foto para ilustrar o resultado do trabalho dele, porque ele foi homenageado aqui em Santo André, certo? Isso. Semana passada teve uma premiação. Nós temos na Câmara dos Vereadores de Santo André um vereador que é educador físico. E ele criou uma premiação para homenagear os professores de educação física que têm uma jornada interessante na cidade e traz a atividade física como qualidade de vida. Porque nós sabemos que se nós conseguimos implementar o exercício físico no dia a dia da pessoa, a chance dela vir desenvolver uma patologia mais tarde é muito menor. Então é mais interessante nós investirmos na saúde do que ficar se matando tentando aumentar o atendimento público. Então vamos educar através da atividade física e do exercício para conseguir diminuir a utilização do caso do SUS, do Sistema Público de Saúde. Então ele veio com essa premiação para conseguir conscientizar cada vez mais e tentar colocar com algum projeto de lei os benefícios, uma academia voltada para o público sem custo nenhum. É melhor prevenir do que remediar, concorda? Perfeito, na verdade. Não é? E a gente vem aprendendo, na verdade, com o passar do tempo, os benefícios do exercício pela própria experiência. Nós, por exemplo, culturalmente se você for ver, os seus avós normalmente não tinham acesso a tanta informação. Hoje nós temos acesso a tanta informação e nós conseguimos ter certeza dos benefícios do exercício. Então ele vai conseguir te proporcionar a melhor qualidade de vida, força, equilíbrio, para essa geração que está ficando cada vez mais velha, né? A nossa pirâmide, ela vem invertendo. E olha, é uma outra coisa importante da gente falar, é que o sedentarismo tem aumentado cada vez mais, né? Sedentarismo e obesidade. Obesidade. Então assim, antigamente, outro dia estava comentando até com o Maurício, na minha época, quando eu era criança, existia no máximo, e olhe lá, uma criança obesa dentro da sala de aula. Hoje em dia você vai nas escolas, você encontra três, quatro crianças obesas numa sala de 20 crianças. Isso acontece. Então o número de crianças obesas que talvez estejam desenvolvendo a diabetes mais cedo é maior. Exatamente isso. Uma coisa que eu fiquei em choque quando eu lancei o produto, eu tenho seguidores com 32 anos, diabetes tipo 2. Nossa senhora. Então normalmente... Muito novo, né? Pra isso. É, normalmente você conseguia visualizar em um público mais velho. E esse é um dos motivos de você estar tendo sedentarismo, obesidade, que são os dois principais motivos. Que nós temos a diabetes tipo 2, que são mais ou menos 90% dos casos, a diabetes tipo 1, diabetes gestacional, diabetes tardia do adulto. Essas são as quatro principais. A minha especialidade era a diabetes tipo 2. E o grande motivo, sedentarismo e obesidade. Muito bem. E a gente fala de terceira idade, né? Às vezes as pessoas pensam, ah, a pessoa só desenvolve quando chega na terceira idade. Como disse o Stefano, não. Infelizmente isso tem acontecido cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Eu assisto o seu programa e eu vejo, às vezes você comenta do bolo de vó que te lembra a infância. Ah, nem me fala, gente. Nem me fala, porque essa hora já tá dando vontade. E por que você foi... E depois reclama que eu tô comendo. Eu vou lá treinar com ele e ele fala, Isa, fecha essa boca. Como é que eu consigo fechar ele falando do bolo da vó? Então, mas uma coisa cultural, se você for analisar, né? É uma coisa que te traz lembranças maravilhosas. Verdade. E culturalmente, quando, por exemplo, você recebe uma pessoa na sua casa, você quer agradá-la. É. E às vezes você pode trazer um bolo ou alguma outra coisa. Verdade. Geralmente, você vai fazer uma salada de fruta pra uma pessoa que vem... Então, culturalmente, nós vemos agradar as pessoas com doce. Com doce. Mas ele não é o grande vilão. Quem é o grande vilão? O grande vilão é, por exemplo, se você for analisar, de manhã você come um pãozinho. O carboidrato vira açúcar no sangue. Certo. Aí você vai almoçar, por exemplo, pega uma massa. Também carboidrato vira açúcar no sangue. Então... O truque, então, é comer menos carboidrato e mais proteína. Exatamente. O carboidrato, sendo da fruta, sendo do pão, ele vai virar açúcar no sangue. E tá muito associado a diabetes ao doce. Mas ele não é o grande vilão. Ele é o vilão, mas ele não é o principal. Entendi. É uma identificação de vários fatores, porque a diabetes hoje é muito associada ao açúcar. E, na verdade, nós esquecemos que, por exemplo, uma pizza vai virar açúcar dentro do seu corpo. Nem me fala em pizza. Nem me fala em pizza, pelo amor de Deus. Olha, eu vou dar um recadinho pra vocês, porque a gente tá falando aqui de terceira idade, de diabetes, enfim, dessa qualidade de vida que as pessoas têm vivido mais. Dá uma olhada nessa dica super bacana que a Obabox trouxe pra você. Pode rodar. Bom, você tem a sensação de que conversa pouco com seus filhos e netos e está cada dia mais distante das pessoas que você tanto ama? Então veja este vídeo até o final, porque temos uma ótima notícia pra te dar. Conheça agora o smartphone que vai te conectar com amigos e familiares e deixar sua vida muito mais prática e moderna. Os smartphones comuns não foram pensados para a terceira idade. Possuem letras e números pequenos e funções complicadas. Pensando nisso, a Obabox desenvolveu o ObaSmart 2, o primeiro smartphone pensado para a terceira idade. Suas letras e números são grandes e fáceis de enxergar, além do menu ser simples, dando maior visibilidade aos aplicativos na tela. Converse no WhatsApp, compartilhe e receba fotos e vídeos nas redes sociais. E em casos de emergência, você conta com o botão SOS, que disca automaticamente para um contato de confiança, como familiares ou amigos. Ligue agora para a nossa central no telefone que está na sua tela e compre seu ObaSmart 2 com condição especial. Obabox, soluções criativas para o seu dia a dia. Adorei, gente. O ObaSmart 2 é bacana porque ele é um smartphone especial para a terceira idade. A gente fala terceira idade, mas eu olhando aqui já estou com dificuldade muitas vezes de enxergar e vim com funções específicas, exclusivas, inclusive, para facilitar o seu dia a dia. Legal, né? Então entre em contato, vale a pena, viu? Bom, vamos voltar ao assunto da diabetes aqui. Na verdade, são exercícios que o Stefano criou para facilitar e também diminuir o problema da diabetes. Porque muitas vezes a diabetes chega silenciosa, não é, Stefano? Ah, esse é um dos grandes problemas. Por ela ser assintomática, que a gente fala, ela não apresenta sintomas no início, ela vai apresentar sintomas na hora que está totalmente descontrolada. E aí são vários. Tem, por exemplo, visão turva, é um sintoma clássico, fazer urinar frequentemente, porque o seu organismo fica com tanto açúcar que ele começa a eliminar pela urina. E aí você começa a urinar frequentemente e tem sede frequentemente. Um outro feedback que eu recebo nas redes sociais e já dos meus próprios alunos é que já chegaram a encontrar formiga no vaso sanitário. Formiga? Porque a urina fica doce e aí normalmente a pessoa, às vezes, erra o alvo e aí a formiga vai lá, tá cheio de formiga. Gente, o Stefano, ele é tão fino pra falar, gente. Às vezes ele erra o alvo. Não é elegante esse moço, gente? Tem que defender os homens, né? Ei, Thaís, é elegante, não é? Não me venha defender vaso sanitário de homem, pelo amor de Deus. E aí ela descontrolada acaba acontecendo isso. O exercício e o método vai fazer com que consiga controlar a glicemia e não tem esse efeito. Agora, onde eu encontro esse método? Como eu posso adquirir? Eu preciso de você ao meu lado o tempo todo? Então, essa aqui é o... Por isso que eu vim aqui. É a cereja do bolo diet. É a cereja do bolo. Mas tem que ser diet. Então, com menos açúcar acaba sendo melhor. É. Hoje eu consigo ter essa plataforma online. Ela veio aqui pra estrear no seu programa. É estreia aqui? É, estreia no seu programa. Olha, viram, gente? Então, as pessoas hoje vão ter acesso à metodologia do método de animais, que eu venho há 20 anos implementando e tendo os melhores resultados no caso do controle da glicemia. E ela vai conseguir fazer na casa dela, onde ela quiser ter acesso à internet. E eu vou estar junto, apoiando, via mensagem, via WhatsApp, pra conseguir, em alguns casos, trocar alguns exercícios, pegar o feedback, ver quais são as dificuldades e estabilizar essa glicemia e aproveitar a vida, que é o melhor que a gente tem. Já tinha visto educação à distância, né? Agora, personal trainer à distância, primeira vez. Ainda mais pra diabético, maravilhoso, não é, gente? E eu já fiz um projeto piloto e deu um ótimo resultado. As pessoas mandaram, a glicemia mudou muito, absurdamente. O mesmo resultado que eu tenho na academia, eu consegui jogar pra uma plataforma online e ter esse resultado da distância. Então, é só entrar no aplicativo e digitar? É, você vai ter acesso pelo site, se eu não me engano, diabetesnucamais.com.br. Você baixa o e-book, automaticamente você vai cair na página que te instrui. É uma plataforma de cursos, específica para cursos online. Aí você acessa a plataforma e vai seguir a metodologia com o meu apoio. diabetesnucamais.com.br. Acesse, vale a pena, gente. É bom ter qualidade de vida. Você que está sofrendo com diabetes, eu tenho familiares que sofrem muito com diabetes, infelizmente. E, às vezes, um simples exercício físico diário, que seja 15, 20 minutos todos os dias, vai fazer a diferença na sua qualidade de vida, né? Aliás, o objetivo de todos nós é que a gente viva cada vez mais, graças a Deus, né? Hoje de manhã, meu filho me perguntou, mãe, será que você vai viver até 102 anos? Aí eu pensei, por que ele pensou 102? Eu quero viver 115, 120, vai saber se até lá eu posso, né, gente? A evolução e os nossos hábitos vêm mostrando, né? É verdade. Eu tenho alunos de 95. E que está super bem. Tenho a mãe de uma aluna de 99, fez essa semana. 99 e vai lá fazer atividade física? Fazer atividade física. Quero seguir essa moça. Mas eu não posso faltar tanto quanto eu tenho faltado, não é? Mas eu vou te ajudar. Obrigada, Stefano. Deixa eu ver suas medalhas que você trouxe para a gente encerrar. Olha aqui, olha, aquela foto que vocês viram, ela está aqui, olha, em mãos, está vendo? Olha aqui, 1º de setembro, foi recente, gente. Dia do Profissional da Educação Física. Olha que linda. Maravilhosa, hein? Parabéns. Merecida, porque esse moço trabalha com amor, gente. Recebe todo mundo lá na clínica. Aliás, um beijo para sua mãe, para seu pai, para o Ronaldo, para sua mãe, que tão bem, com tanto carinho, recebe todo mundo lá na sua clínica. Deixa eu ver a outra. Aqui, 20 anos, Conselho Regional de Educação Física de São Paulo. Olha aqui, aqui foi uma homenagem do Conselho Regional. Não era regulamentada a profissão, eles conseguiram regulamentar nessa data. Ah, que bacana. Parabéns, parabéns. Merecido, viu? Adorei. Stefano, vamos repetir então, para você que quer atividade física sem sair de casa? Quer dizer, você vai fazer na sua casa atividade, mas não precisa ir até a academia ou ter um personal trainer do seu lado o tempo todo. Pode ser online. Qual é o site? www.diabetesnuncamais.com.br Ou pode me mandar um contato nas redes sociais. O Instagram é Stefano Pilon, o YouTube é Stefano Pilon e lá tem várias dicas que você vai conseguir absorver para controlar a sua glicemia. E eu posso voltar aqui e a gente fazer uma prática de alguns exercícios. Combinado. Tá feito, hein, Luana? Anota, hein? Senão ele foge, ele foge, ele é danado. Beijo, Stefano. Beijo. Sucesso para você, viu? Parabéns. Muito obrigado. Seu filho nasceu. Nasceu agora. Faz tanto tempo que ele está criando esse projeto, gente. E eu tenho acompanhado e estou muito feliz de recebê-lo hoje aqui. Beijo, Thaís, hein? Beijo grande, viu? E um beijo especial para você que nos acompanhou nessa manhã. Sucesso para cada um de vocês. Fiquem com Deus e lembre-se que amanhã tem mais. Tchau, obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho